Hoje eu vou chegar chegando Há de a sua filha, eu já tô vendo Para que para, na minha cena vai descer Vai, para as alfinhas a cena, vai descer Eu já tô vendo Eu já tô vendo Para as alfinhas a cena, vai descer Vai, para as alfinhas a cena, vai descer Eu já tô vendo Hoje eu vou chegar chegando, melhor ir se preparando Falar pro dono do bar, que é pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que hoje tem, ninguém aqui é de ninguém O mundo gira, depois a tequila Agora o som do carro, hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, várias roupinhas nascendo Vai descendo, vai descendo, vai, várias roupinhas nascendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo, várias roupinhas nascendo Eu já tô vendo, várias roupinhas nascendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo E aí